Música Liberdade, diálogo, tolerância e conexão. Palavras que buscam reflexão sobre a sociedade são tema do 30º Inverno Cultural da UFSJ, que foi aberto oficialmente neste domingo. Eu cheguei aqui há 29 anos, então acompanho o Inverno Cultural durante todo esse tempo. Ele passou por várias fases. Eu acho que a fase que vivemos hoje não tem mais a ver com aquela fase original, em que o Inverno Cultural era realizado bem em São Joanense, bem ligado às coisas da cidade. Música O Inverno Cultural neste ano retoma uma discussão do seu início na comemoração dos 30 anos, que é voltar à arte e cultura para a formação do cidadão. Então o Inverno Cultural, dentro dessa perspectiva, procura direcionar os seus esforços por uma formação, um debate, um entretenimento, todos conjugados, de modo a ter uma criticidade do sujeito diante do seu cotidiano. Após o evento de abertura, houve também o lançamento de livros e exposições, aqui no Centro Cultural da UFSJ. Essa mostra, exposição, instalação, veio de uma ideia de fazer uma extensão das palavras-chave do inverno, dessas palavras centrais. A gente tinha uma ideia inicial, quatro personagens que se ligariam, se dialogariam de algum jeito com essas palavras. Essa história sobre o major eu decidi fazer, já teve início em 2013, quando eu recém cheguei no batalhão para servir e o vi numa formatura sendo homenageado. E o major Ivan Esteves Alves é um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Ele esteve na guerra lutando pelo país. Então não tem como esse homem não ser homenageado ainda em vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.